Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal. E aí, como vocês estão? Tudo beleza? Espero que estejam todos bem. Hoje vamos dar início aqui a mais um vídeo, mais uma nave aqui ó. Não sei como vocês já viram na capa do vídeo aí e podem ver o fundo ó. Estamos com mais um golfão, só que esse agora GTI, beleza? Vamos trazer esse conteúdo próprio pra vocês. Estamos aqui num postinho aqui ó. Meio abandonado, lugar bacana aqui ó. Sossegado. Então, vamos trazer esse conteúdo pra vocês. Pra quem chegou no canal agora, o YouTube recomendou esse vídeo pra vocês. Dá uma conferida no nosso canal aqui embaixo aqui ó. Tem bastante conteúdo legal, beleza? Espero que vocês curtem. Então, bora pro vídeo trazer esse conteúdo aqui top pra vocês. Falou! Então é isso aí rapaziada. Estamos aqui com o Golfão. Estamos aqui com o Luquinha. Obrigado aí por ter aceitado o convite de novo aí. Vamos trazer a nova, o novo brinquedinho né? Tá aí o parceirinho, manda um joinha pra galera aí ó. Tá aí ó, tá em todas né? O Luquinha, pra quem já viu, tem um vídeo dele lá do Jetta. É... Foi após o vídeo que você vendeu ele né? Ou não? Mas foi uma semana depois. Depois que a gente fez o vídeo, ele vendeu. Aí ficou um tempo aí meio no escondido né? Meio descalço né? Mas aí a máquina que tá. Ele parou. Ele parou, olha ó. Golfão. Antes de a gente falar da modificação, vamos apresentar o carro pra galera aí. O ano, o modelo. Isso aí é um Golfo 2014 né? Ele é TSI com kit GTI. Fui buscar esse carro lá em Campo de Jordão. Longe hein? É... Eu fiquei uns três meses namorando esse carro e o dono não me ajudava. E nós brigando, brigando, brigando daqui, brigando de lá até que nós entramos num acordo mano. E eu fui buscar. Era um sonho né mano? Pode qualquer um também né mano? Quem sonha e luta, Deus prepara. E tá aí, agora é só pra fazer KM. Fazer KM né? Aqui você falou que ele é um TSI montado GTI. Ele é um TSI montado GTI. É salgado né? Eu amei salgadinho. E aí o rapaz colocou os kits GTI, para-shock. O farol já é o original porque ele é um Highline né mano? Highline, então ele já vem com... É mais topo da categoria. Então ele já vem com o farol... Farol de LED né? E aí o menino do Micron Way quando colocou os para-shock. Colocou as coisas no GTI e o pessoal acha que é o GTI mano. É, pra quem tipo não conhece a maior vez, a melhor vez. Eu pra mim era GTI. Sim. Tranquilo. Porque você montou cara, quem vai desconfiar né mano? Só se o cara. Assim, é só por design mesmo né mano? Muda muito. Muda muito né mano. Cabalaria interior, mas quem não conhece acha que é o GTI. Pra quem não conhece, a frente do GTI eu acho muito top cara. Essas gradinhas aqui no... Cabalaria interior de milha, que muda bastante né mano. E vermelho né. E vermelho né. É a cor né, é diferente. Vai ver 10 e não vai ver um vermelho. Não vê mano. Hoje você vê muito o que é branco, prata, preto. Aquele cinza mais escuro também, o chumbo. Vermelho é pouco né. E quem também que eu vi que também tem um Golf montado assim é o Léo dos baixos. E também é o dele, só que o teu é automático ou manual? O meu é automático. O dele já é manual. É um TSI manual. É o dele famosinho né. Famosinho né mano. Eu tô começando ainda, na vida os caras já errem cara. Olha aí. Mas vamos aí, fala pra galera agora, modificação. Você pegou ele assim? Paulo, sobre modificação mano, esse carro não tem nada. Nada feito, nem corte, nem nada, nenhum lugarinho que esse carro foi feito. É só o kit. Suspensão, roda. É, kit suspensão, mangueirinha prensada e roda. E roda. É, arroz e feijão. Aquele básico né mano. Igual eu falo geralmente em todos os vídeos que eu faço aqui, esses carros mais novos geralmente só pôr suspensão, roda, já dá no grau. Agora só se o cara quiser um projeto mais extremo, aí já começam os cortes. Eu peguei esse carro tem um mês, eu ainda não fiz nada. E eu tenho o pensamento de fazer um ponto nele pra nós ganhar altura. Ganhar um pouquinho na altura. E tipo assim, não tem muita necessidade de caixa de roda, essas coisas. Ah, acho que ele necessita né mano. Só um tapinho. Pra andar de bom. Porque o carro ajuda muito, caixa de roda. Tem espaço né mano. Tem espaço. Tem espaço. E de boa. Suspensão que eu tô usando ali, Castor, Tebão. Castor 10mm. 10mm. O último que saiu. O último que saiu. As rodas, pra quem lembra, é o mesmo modelo do Jetta né. O Jetta. Eu vi que você tava conversando. O Jetta era réplica. As rodas do Jetta era réplica. Essas já são originais. Vou mostrar pra galera aí ó. A diferença é a tala. Aí ó. É a da Volvo. XC. XC. Aí ó. A do Jetta. A réplica tala qual que era? As réplicas são tala 7. 7. 7,5. As originais aí da loja Volvo são tala 8. 8. Mas tá nas talas 8 ou fez algum trampo de reduzir? Fez um trampo nele. Pra reduzir a tala. Ela foi diminuída com a tala 7. Tala 7? XC. Já ganha muito né galera? Já ganha muito. Aí. Olha como ficou. Aqui como que ele falou. Não tem trampo nada de corte. Ponta disso também não tem né? Nada. Nada. Olha aí galera. Ficou? 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 a extensão ou tá tudo embutida mesmo é e aí e aí o cilindro escondido aqui o restante tudo por baixo né compressor o bloco tudo escondidinho de boa você ganha espaço no mala né mano a pessoa quer viajar ou quer ir fazer uma compra tem um espaço mala todo o bem escondidinho aqui ele já vem com essas ponteirinha mesmo escape já vem com o tipo já o espaço só ponteirinha mesmo né olha aí cara a vez a galera tem minha curiosidade assim de consumo cara quantos tem média de quanto faz já pesou um pouco coisa mínima também eu tinha um jeito é muito mais porque esse aqui ele é 1.4 ponto pato né bem mais lá o jeta ele era até se ou não ele era um forte lá e aí galera como ficou podemos mostrar o interior lá então entra desse lado aqui ó deixa eu mostrar e com licença e aí galera o interiorzão o pessoal baixa um pouquinho você para não é luquinha tá bom interior a forração de porta aqui ó ela vem tipo um preto com esse bege né é um bege que fala né e aí e aí o painelzão galera esse aqui ó o painelzinho multimídia automático e o principalzão tetão né mano o teto do lá para ser o teto do golfe não tem né mano olha isso aqui velho e olha isso aqui galera e você tá em top tem a luzinha aqui de cortesia que eles falam né mas que projeto e aí e como ficou aqui como você já falou você tem pretensão de mexer né de mudar um pouquinho na altura roda eu falei para você eu peguei o carro faz um mês então a gente foi pouco tempo né não tive tempo de fazer nada ainda mas eu vou colocar a mão né um projeto que eu peguei pronto pronto né então é projeto do rapaz lá eu quero colocar a mão para mim fazer o meu projeto mexer do meu jeito pretende mexer em roda alguma coisa ou deixar esse sete por enquanto por enquanto vou deixar o sete mas quem sabe né mano a gente mudei atualizando atualizadinha né mano mas aqui que nada hein galera eu lembro naquela época que você falou que você quer ganhar um pouquinho né sempre baixar né mano eu lembro daquela vez você falou para mim ainda que você ia vender o jeta para dar eu não sei se era para construir alguma coisa certo você falou para mim até falou sim a minha intenção é comprar um terreno e construir e Deus preparou fui comprei um terreno nessa cidade aí comprei um terreno e subiu um dinheiro mano e eu como a gente gosta você gosta investiu no carro né mano eu fui investir no carro fez muita galera fica assim ah mano vou vender meu carro para comprar uma casa mas é um investimento né não é tipo assim a gente a gente gosta mano a gente sente falta você fica assim eu fiquei um ano sem o jeito fiquei triste a gente fica você vê os rolês a galera aí não sei que aí o que a gente gosta não é coisa de fazer graça e tal não a gente gosta é um hobby é uma diversão estilo de vida né mano quem tem sabe e a gente sofre quando a gente fica ciente tem um ano sem carro fiquei triste é triste né cara e Deus preparou para comprar o terreno e subiu um dinheiro para comprar esse carro só que aí o dono ficava naquelas é não sabia se vende não vende a galera quiser ó trouxemos esse conteúdo para a galera aí quer tá mandando um salve agradecendo alguém aí agradecer vocês aí né sempre tá dando atenção para a gente se a gente tiver mais 10 carros nós vamos gravar os 10 né então é isso aí Luquinha obrigado pelo convite vamos mostrar para a galera aí ó deixar umas imagens para vocês aí ó quando o joia aí tá sempre né e quem viu também no outro vídeo ele tava lá também no vídeo do Jetta mas vamos aí trazer ó deixar umas imagens para vocês aí valeu galera e se inscreva no canal lá E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal